Olá, boa tarde! Eu tô aqui com o Leandro Queiroz no Startup Weekend em São Paulo, na Vertical Smart Cities. A gente tá aqui no Distrito Fintech, nesse lugar super agradável, né, pra gente ter uma conversa aqui. Muito obrigada, Leandro, por topar essa conversa conosco. Claro. Leandro, queria que você contasse um pouquinho, você já me falou aqui antes da gente começar a gravar, que você tem uma história grande aí de experiência com inovação, né? Você pode contar um pouquinho de você, do que você faz hoje, como que você chegou nesse momento aqui conosco? Que bacana. Bom, tem uma jornada que começou um pouco com inovação e empreendedorismo no Sebrae São Paulo. Foram oito anos no Sebrae São Paulo. Neste período, eu fui responsável por criar, tirar do papel os programas de inovação do Sebrae São Paulo. O Sebrae São Paulo tinha um mindset muito de trabalhar com pequenos negócios e não consideravam necessariamente as startups. Então, nós criamos, fizemos projetos grandes de implantação de projetos e startups em Sebrae São Paulo. Dei ver alguns programas, como a incubadora de projetos, inovadores, o Hub Sebrae São Paulo, o Startup SP. Foram programas para trabalhar ideação e validação de novos negócios. Então, eram programas de inovação. Então, foram oito anos atuando diretamente com esses programas, como mentor e, mais importante, como coordenador. Eu coordenava tanto São Paulo como o estado de São Paulo. cidade e estado. Em abril, com o objetivo de dar um pouco, sair um pouco da minha zona de conforto, que já eram oito anos de empresa, eu ingressei a equipe do FAP Business Hub, no objetivo de trabalhar inovação em aspecto, em contexto universitário. Então, ali nós estamos desenvolvendo negócios em ambiente universitário. Estamos trabalhando com alunos, ex-alunos, para transformar negócios e colocá-los no mercado. Fora isso, eu tenho uma experiência muito com os programas que estão acontecendo, com a empresa própria também e um pouco também com as atuações que a gente são parceiros, né? Legal. Ok. Leandro, quando se trabalha com muitos projetos e projetos de inovação, imagino que você já deva ter visto muita coisa, ter tido contato com muita gente, mas a gente sempre tem aquele que guarda no coração, né? Um projeto especial, alguma... Você tem um projeto desse que você pode contar para a gente? Tem, tem alguns, tem alguns, óbvio, que são alguns mais inovadores, outros menos inovadores. A gente tem muito essa questão, dessa nova mentalidade de sempre criar negócios e automaticamente pensar em escalabilidade, em ganho de mercado e coisa do tipo e a gente... Ah, inovação tem que ser disruptiva e assim vai. O que é verdade, ok? O que também não é tão verdade assim. Tem, os mercados continuam, os modos operantes estão aí, existe como trabalhar. Tem um projeto que até hoje está, que não é projeto, que já é negócio, que eu gosto muito, que é o SAC viagem, que eram duas meninas e irmãs porretas, jornalistas, que um dia chegaram dizendo que eu queria ganhar dinheiro com vôlei. Falei, ó, bacana, como você quer ganhar dinheiro com vôlei? Joga um vôlei? Não, sou jornalista. É, ok, vamos ver o que a gente pode fazer, né? E aí a gente começou a criar um negócio tradicional, que é um e-commerce de produtos de vôlei, mas no mais de sete do mundo das startups. Então a gente pensou em problemas de negócio, pensou em validação, pensou... A gente criou uma jornada dentro de um negócio que não era startup, né? Tanto é que foi interessante que nossa primeira interação com o cliente, que você não espera ter muitos feedbacks, a gente teve prontamente mais de 800 clientes respondendo nossos formulários para interagir, pessoas que se sentiram parte do business. Então a gente construiu uma jornada bacana de você ter os primeiros usuários, os primeiros apaixonados pelos business e foram... Hoje o site aí está bombando, ok? Com linha própria de produto. Não é, não tem nada disruptivo, tem mercado. Outros projetos que eu mentorei, como a E-Shows, que é uma startup que ela faz um match gostoso de pessoas que querem contratar bandas, bandas, né? Musicais, grupos musicais, com bares e pessoas físicas também. Uma startup que veio com uma ideia, que construiu uma jornada bacana, um pouco mais com base tecnológica, hoje já com aportes financeiros. Mas uma startup que nasceu com cinco jovenzinhos, querendo construir negócios, foram para a rua. O problema inicial não existia, encontraram um outro problema de mercado, estão hoje muito bem. Então a gente tem aí os dois elos, né? O que a gente precisa parar é que toda inovação precisa ser disruptiva. Toda inovação precisa gerar valor. Ok? Aí sim. E como que você vê a participação em eventos como esse que a gente está aqui hoje, em que tem vários jovens e assim, e que até isso está tendo bastante sucesso, né? Bastante procura. Como que você vê esse movimento? Minha opinião, é uma coisa muito pessoal em relação aos nossos programas como esse, Startup Weekend. Uma coisa que nós temos que trabalhar é a cultura empreendedora. Ok? A cultura empreendedora, ela transcende a questão de criar negócios. Ok? Novos negócios. Você pode ter uma cultura empreendedora no contexto de gerar valor na sua própria empresa. Ok? Um programa como esse, para mim, tem uma relevância no aspecto comportamental das pessoas. Ok? Eu acho que se você querer sair do Startup Weekend, é que todos construam negócios, eu sempre digo, muita gente vem com a história de que empreender é para todos. Não, empreender não é para todos. Empreender é para quem quer empreender. Não tem nada de errado quem não quer empreender. Ok? Agora, você pode construir, inovar no empreendimento que não é seu. Entendeu? Então, você pode gerar valor. Então, eu acho que um programa como o Startup Weekend, é trabalhar comportamentos. Fazer o cara sair de uma zona de conforto, fazer ele refletir, pensar, como estruturar uma ideia de negócio. Então, eu acho que essa é a relevância. O que nós temos que gerar com as pessoas que estão participando aqui é Mindset. Quando eu digo Mindset, não é uma questão Mindset, é o bonitinho do brainstorm. Não, é uma questão de gerar valor. Não é uma questão de realmente pensar de um pouco diferente de como estão pensando na empresa deles. Valeu. E, assim, hoje a gente vê também um movimento muito grande, né? É relativamente recente, mas se fala muito em Startup. E é muito o sonho do jovem, né? Abrir uma Startup e que dê certo, e que isso dê retorno. E que, em um ano, eu dobre, triplique de tamanho. Você falou, isso vai de um milhão. Isso, eu vou virar um unicórnio. Esse é o novo sonho do jovem, né? Isso traz uma mente mais inovadora, uma mente mais empreendedora. O que você diria para um jovem desse hoje, que tem esse sonho de criar uma Startup, ou de começar um novo negócio? Se o sonho do jovem é criar uma Startup unicórnio, boa sorte, vai fundo, trabalhe para isso, né? Agora, o que eu acho que é importante te refletir é, é muito comum eu mentorar jovens que, ah, eu estou com uma Startup, que eu estou com uma ideia de Startup, estou começando uma Startup. E quando você conversa, você fala, bom, por que você se considera uma Startup? Né? Então, as pessoas estão tão alucinadas em ter uma Startup, que estão colocando a Startup acima de negócio, ok? E muitas das vezes, quando eu converso, eu falo, olha, a concepção, se você quer considerar que uma Startup pode ser uma empresa em estágio inicial, então qualquer empresa em estágio inicial pode ser uma Startup. Ok, nesse viés, sim. Se você considera uma Startup no viés do Vale do Silício, que é um negócio de alta escalabilidade, base tecnológica, ciência e tal, às vezes você não tem uma Startup. Então a pessoa chega e quer ter uma Startup e fala, olha, nesse viés você não tem uma Startup. A pessoa recebe aquilo como, meu Deus, como não, eu tenho sim. Para! Você não tem que necessariamente ter uma Startup. Você quer ter o quê? Você quer ter uma Startup ou você quer dar um business, um negócio? Então, às vezes, muitos negócios que as pessoas criam não são Startups, mas são meio que elas logicamente viáveis. O caso da Vanessa que a gente comentou, do Saque Viagem, não é nem Startup, vê que um viés é Startup. É um e-commerce. E nada de errado ser um e-commerce. Ganhando dinheiro é o que importa. Gerando valor alguém é o que importa. Tem produto e serviço é o que importa. Agora, se de fato for uma Startup, que bacana, tal, é moderno, curto, gera valor, o que precisa fazer? Entrosar com o cliente. Criar uma solução efetivamente viável. Ok? Gerar valor. Quer criar produto. Tirar o foco do negócio e colocar o foco em para quem eu vou fazer isso. Exato. Ok? Então, muita gente quer, 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 quer ter um business, mas esquece do mais importante, que é o que eu estou fazendo para o meu cliente? Quem é o meu cliente? Né? Acho que esse é... E isso é bastante a pegada desse evento aqui, né? Oh, claro. É ensinar a pensar dessa maneira. Aqui a gente está, no Setup Weekend, a gente está pensando primeiro no que oportunidade de mercado eu tenho. Tem algumas nomenclaturas que a gente está usando, ficando em alguns jargões aí, tipo problema de mercado e tal. Mas se você parar para pensar, problema de mercado é o que a gente sempre diz, oportunidade de negócio. Qual é a oportunidade de negócio que eu estou explorando? É que a gente transformou uma oportunidade de negócio em problema mercadológico. Qual é o problema mercadológico que você está resolvendo? Ok. Se você encontrou um problema bacana, se é Startup, se não é Startup, ok. O importante é converter essa oportunidade em um produto. Ou melhor, desenvolver um produto, uma solução, que atenda esse problema, que atenda esse mercado. Leandro, historicamente, eu não vou te saber dizer o valor agora, talvez até você possa ter esse número para a gente, mas a gente tem um número muito grande de novas empresas que quebram, né? E que quebram logo no início. É, segundo dados do Sebrae São Paulo, 60% das empresas não passam no segundo ano. E por que que você vê que isso acontece? E o que que você diria que precisa ser pensado para que não aconteça? Uau, os fatores são infinitos, até porque quando você pega um estudo como esse, são os mais variados tipos de negócios, né? Boa parte dos negócios que são estruturados, eu não sei também o número exato, mas existe um número considerável de negócios que nascem por uma oportunidade de negócio que não está vinculada na oportunidade da essência, está vinculada na necessidade, ok? Eu perdi o emprego, ok? Preciso fazer alguma coisa, ganhar dinheiro, desenvolver um negócio. Pode ser que você se realoca profissionalmente, você aborta o negócio, o que era secundário, deixa de ser. Isso é muito comum em negócios muito pequenos, mas em negócios que não geram, que nasceram por necessidade básica. O tapa-buraco. O tapa-buraco, isso é comum, tá? A gente, às vezes, despreza esse percentual, mas ele é muito comum. Agora, quando a gente constrói uma empresa, e muita gente coloca sempre a culpa, a falta de cliente ou a falta de dinheiro, ok? E quando a gente começa a entender, a gente vê que não é necessariamente a falta de cliente, a falta de dinheiro, que realmente é o que provocou. Mas a gente tem gestão. Uma coisa é você ser empresário. Outra coisa é você fazer gestão da empresa. Então, ser empresário, você desenvolveu uma empresa, eu tenho uma empresa, agora eu preciso gerir. Ok? Isso são habilidades que nós, brasileiros, ok? Não aprendemos tanto no contexto universitário, no contexto acadêmico, nos nossos berços, né? Então, isso é uma coisa que ainda precisa ser desenvolvida. O comportamento empreendedor. Nós não aprendemos na escola ser empreendedor. Infelizmente, na sua educação. Então, isso é um dos grandes problemas. Outra coisa é, de fato, gestão financeira. Ok? Tem muitos... Os pequenos negócios não fazem fluxo financeiro. Controle de estoque. Está relacionado à gestão. Isso é fundamental. Então, essa questão de precificação, entender os processos operacionais, os ciclos de operações financeiras, isso é relevante. Infelizmente, isso está muito atrelado às áreas das ciências sociais aplicadas, da administração, economia. E dificilmente encontramos isso nas áreas que não são das áreas sociais. Mas também precisa, né? Precisa. Não é porque você, sei lá, não é um enfermeiro, você é um médico, você é da área de exato, não vai empreender. Empreender não está vinculado às áreas administrativas. As áreas administrativas estão vinculadas à administração do negócio. Então, você acha que isso é uma coisa que poderia ser? Está atreladíssimo. Atreladíssimo. Tem uma outra coisa que nos estudos de startups apontam muito. Como as pessoas estão muito alucinadas em termos de startups, e é muito comum você desenvolver uma solução que ninguém quer. Ah, eu quero desenvolver o aplicativo X, Y, Z, vai lá, põe, então, tal. A pessoa se apaixona pela própria ideia, mas ela muitas vezes é a única, né? Exato. Exato. É bem isso. Entendeu? Legal. Ok? Leandro, eu queria agradecer você. Eu que agradeço. Por essa conversa. Quem quiser saber mais sobre o trabalho que você está fazendo hoje, como que faz? Nós temos o Instagram do FAP Business Hub, que é o FAP B Hub, ok? Tem as minhas redes sociais, Leandro Queiroz, meu liquidinho. Instagram, Leandro SQ. Ele compartilha algumas informações. Tá bom? Então, tá bom. Muito obrigada pela tua conversa, Leandro. Pessoal que gostou e que quer conhecer o Leandro, ele já passou aqui os canais. E espero que continue aí nos seguindo e assistindo as nossas entrevistas de conversa de mercado. Obrigada. E aí E aí E aí E aí